Música Fala Papatitos e Mamatitas! Kyo! Oiê! Kyozinho tá aqui comigo hoje, gravando mais um vídeo. Hoje aqui é quinta-feira, a gente tá às 20h analisando... Fiquei analisando, cara. Fiquei analisando. Hoje é dia de aula de batera, analisando foi há dois dias atrás. Se você não viu, o link tá aqui em cima, vai lá e dá um confere. O que eu trouxe pra vocês hoje, galera? O single stroke é o rudimento mais utilizado do mundo, né? Você vê várias e várias variações dele. Só que o que eu fiz com ele hoje? Eu trouxe quatro variações... Variações não, quatro desenvolvimentos pra você ir em mão direita, pra te deixar mais gruvado, pra você utilizar de qualquer forma, e te trouxe um desafio no final. Maravilha! Sem faltar, deixar de falar, deixar de contar, aquele packzinho que vai rolar, pra quem contar, pra quem falar o quê? Rogério Gata! Rogério Gata é o cachorro. Não é uma gata, cara. O Rogério Gata é o seguinte. Rogério é um gato que fica bem em cima do telhado lá perto de casa. Tá ligado? Só que aí eu coloquei na outra plataforma lá. Rogério, galera, cara, é uma gata. Beleza, vai ser o Rogério Gata. Então vai lá no último post e comenta, Rogério Gata, que eu vou te enviar... Eu vou te enviar outros exercícios pra te complementar mais além desses quatro. Roda a vinheta aqui, ô! Legal, vamos pro desenvolvimento 1. Eu quero que você pegue o single, beleza? Tá observando ele aqui embaixo. O que que eu vou fazer? Eu vou trabalhar o tempo todo com as pausas dele. Eu só vou mexer com pausa, galera. A base dele vai ser sempre bumbo no 1, caixa no 2, bumbo no 3, caixa no 4. Eu não vou alterar os bumbos e nem a caixa. Por quê? Porque o meu foco é em desenvolver a minha mão direita. O resto não importa. Então quando você estiver padronizando um estudo seu, o que que você faz? Eu quero focar na mão direita. Eu quero fazer variação com a mão direita. Não importa se você vai errar a mão esquerda ou bumbo. Isso não interessa. Você tá praticando e pensando em como você pode criar, ser criativo com a mão direita. Maravilha? Então a gente vai começar inicialmente botando pausa na cabeça do tempo. Então você vai tocar sua O. IEA, 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 IEA. IEA. Papatito, solda em 70. Como vocês viram, ele tá um groove linear, né? Você não tá tocando nenhuma nota em cima. Da mesma forma que eu tô fazendo hi-hat, você pode fazer no ride. E você pode fazer no ride tanto começando com o ride, né? Fazendo IEA ou então IEA. Ou você joga o I ou o A na culpa. Eu não vou fazer isso é pra você. Maravilha? Mas eu vou tocar em 120 BPM pra você ver como ele mais rápido fica groovado. E eu quero que você tenha observação na minha mão. Olha como é que ela tá um pouco mais preocupada em fazer o Groove A Vera. O que eu sinto tocando esse exercício é que ele dá uma sensação de continuidade, né? Porque é como se você estivesse fazendo um single o tempo todo, né? Só que aí eu tirei as primeiras notas ainda. Então fica... Vamos pro desenvolvimento 2. O Desenvolvimento 2 é muito conhecido. Obviamente você já viu algum cara fazendo esse Groove. Alguma banda fazendo esse Groove. Inclusive no hi-hat, a galera de Gossip Shop faz muito isso. A galera de igreja faz muito isso. Que basicamente a galera aqui também toca Gossip Shop. Então, a galera do Metal Cored, gente, todo mundo usa essa variação. Nem em outra plataforma teve um vídeo meu que foi muito bom, que faz bam, 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 bam. E dá essa onda. Maravilha. O que acontece? A gente vai tocar uma nota, vai pausar e vai tocar depois duas notas seguidas. Então o tempo todo vai ficar bam, 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 bam. É um Groove que ele é bem funkeado quando você começa a mexer com dinâmica que vai tá no packzinho lá, tá? Do Rogério Gata. Beleza? Outra coisa que eu quero que você dê atenção. Eu não tô mexendo no bumbo, maravilha, e nem na caixa. Beleza? Você pode fazer variações com ele também na Cúpula do Ride ou até no Surdo no Tom, como você preferir. Maravilha? Tapatito! Lança em 70. Até amanhã. Até amanhã! Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Então nas velocidades mais altas Como você vai ver em 120 agora Eu tô com ela bem mais retida E eu começo a trabalhar a minha mão Como se fosse uma onda Você vai ver que ela tá fazendo assim Como se fosse isso aqui Toca em 120 Você percebeu que teve uma junção Tanto do pulso Com os meus dedos Formando aquela onda que eu te falei Em 120 ele fica mais padrão ainda Você utiliza mais isso aqui Então é uma junção dos seus dedos Com seu pulso Seu pulso e seu antebraço Trabalhando em conjunto Cara, isso aqui é ótimo É ótimo pra fazer você desenvolver A sua criatividade Imagina quando você junta o primeiro e o segundo Na verdade daqui a pouco A gente vai juntar os quatro Mas só no final Vamos pra variação 3 A variação agora Na terceira semicolcheia Na verdade não é variação É pausa Na verdade não é pausa É um vazio É um buraco que tem ali Eu tirei a terceira nota agora Então você faz um I O eu você não toca E você volta com um A Faz Só que o que acontece Pra mim Esse exercício é o mais difícil Porque você vem do hi-hat com nada Você põe o hi-hat com a caixa E você faz o hi-hat com nada de novo Esse É muito difícil de fazer Papatito Toca em 70 Pra galera sentir um nível de dificuldade E você vem do hi-hat com nada de novo E você vem do hi-hat com nada de novo A sensação que eu tenho tocando ela E eu acho que você vai ter essa mesma sensação É que dá a impressão que eu tenho que forçar Pra fazer Você percebe que eu fico um pouco tenso Se você observar minha caroça ali tocando Eu tô meio que Bordendo o lábio pra caramba pra não errar Tenta trabalhar junto com o pulso O pulso vindo junto com você Tata 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 Essa variação Uma coisa que eu quero que você observe também É o que? Toma cuidado com esse hi-hat antes da caixa Né? Que ele vem Ele vem logo depois da pausa Então você toca duas notas Ele pausa Vem o hi-hat e vem a caixa Você tem que ter muita atenção nesse hi-hat Toca em 120, papatito É importante falar Que esse exercício É um estudo Quanto mais você estuda ele nas velocidades mais baixas E fizer mais relaxado Quando você estiver nas velocidades maiores Você vai se sentir mais tranquilo A ideia é que você pratique tanto ele Que você não se preocupe se vai estar tensionando ou não Porque você não vai fazer mais força Porque ele já vai estar O teu corpo já vai estar acostumado com ele A tua memória muscular já vai entender o movimento E o pulso da música O tempo dele Maravilha? Dentro do packzinho Do Rogério Gata Eu vou te passar um exercício Que vai fazer você se quebrar um pouquinho Com relação a isso Maravilha com esse lance de caixa hi-hat Bem interessante Vamos para a quarta variação Para mim Essa variação é a mais fácil A gente faz logo direto 1 e e 2 e e 3 e e 4 e e 1 e e 2 e e 3 e e 4 e e O vazio agora A pausa está no ar Beleza? Então a gente tem um buraco ali O que acontece? Você já aproveita já O impulso Do hi-hat Que ele faz Muito utilizado Também no baião A galera Costuma utilizar isso no baião E abrir o hi-hat no e Ou então utilizar isso no baião E jogar o e No hi-hat Papatito toca em 70 bpm Papatitos é um movimento de repetição Beleza? Se você foca na repetição E observa o movimento que seu pulso O seu dedo está fazendo Você já vai ficar com ele Cravado na sua cabeça Então a partir desse momento Que você entende o exercício Você vai prestando atenção Em outras coisas Por exemplo Como a sua respiração Não adianta você fazer o bagulho Tretado Pesadão Você vai prestar atenção Na sua postura Na altura dos seus cotovelos Você percebe que no vídeo Eu estou com o ombro um pouco alto Beleza? Por quê? Porque eu estou muito Intencional tocando Maravilha? Toca em 120 Papatito para dar mais groove Legal Vocês perceberam que tem que ter Um pouco de cuidado Para não flanzar Não ter aquela nota junta Do hi-hat com a caixa E a hat com o boom Não ficar sujo Então você percebe que Você vai meio que na pressão O teu corpo trabalha Junto com a baqueta Você aproveita o rebote Que o hi-hat dá Beleza? Agora o desafio O que eu acho interessante De fazer? Conforme você praticar Cada exercício desse Um pouquinho Você vai ficar mais apto Você vai ficar mais criativo Então a gente vai fazer o seguinte A gente vai fazer Dois compassos Beleza? De cada exercício Dois compassos do primeiro Dois compassos do segundo Dois compassos do terceiro Dois compassos do quarto Esse vai ser o desafio Eu vou lançar ele aqui Para você em 120 bpm E vou direto Bora! Qual é o legal disso tudo? A gente está andando Por todas as pausas Então a gente pega Dois compassos Anda na primeira pausa Pega dois compassos Anda na segunda pausa Pega dois compassos Anda na terceira pausa E pega dois compassos E anda na quarta pausa Isso vai começar A te dar independência Da sua mão direita Então imagina Você está fazendo groove Você pode variar ele Tem muita gente Muita galera do trap Cara Que você ouve ele fazendo Ele não está fazendo O hat dele Acompanhando a batera Ou baixo Ele está fazendo O hat dele Acompanhando a voz Então ele vai variando O hi-hat com a voz Eu vou colocar Uma variaçãozinha Bem legal Bem quebrada No pack lá Rogério Gata Maravilha? Vai lá Comenta no último post Rogério Gata Se você curtiu o vídeo Comenta aqui Me fala o que você está achando Me dê alguma ideia Pô Margo Eu queria ver uma aula dessa Papatito Eu queria entender Um pouco mais sobre isso Eu vou cada vez Produzir mais conteúdo Para cá Para descer mais bateras Focados Em querer evoluir E entender literalmente Que não é só você ver Mas sim você focar Mais internamente Em você praticar O que você aprende Passar menos tempo Vendo conteúdo Mais tempo Criando conteúdo Maravilha? E eu sempre peço Encarecidamente Para você e você Que edita O que você faz Cara Dá valor Não escolha Outra opção A não ser Querer a música Dá o teu gás Dá o teu máximo Não importa a dificuldade Dá o teu máximo Você não tem nada Você não tem nada Agora O agora não é pra sempre Maravilha? Começa com o que você tem Começa ruim Começa com a câmera zoada Começa com o celular Começa com a porra Que for zerada Mas começa Maravilha? Você só perde pra você mesmo O resto não interessa Um abraço O resto não interessa